Esse leão, com certeza, é muito temperamental. Vamos lá? Vamos lá. Essa aqui, você vai ver depois de mim. Vai, Renata. Você tá me sacaneando. Que é que as patas, ele? Renata? Vem aqui. Isso, por favor. Isso. Vai olhando pra lá, não olha pra ele. Isso. Fica. Continua, Andando, vai direto pro poço. Vai direto pro poço. Por favor. Chutão. 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 Não grita. Não grita. Ele percebeu que você tá com medo. Tá gravado. Tá gravado. Chutão, eu odeio. Vai gravar alguma coisa pro Léo, não?